Já nas finais do masculino, tivemos disputas do terceiro lugar, onde a equipe do supermercado São José venceu Juína. O representante do São José, Nene, falou da competição. Essa Copa Cicleta, ano passado, a gente veio, montou o time, fomos campeão hoje. Tipo assim, não deu, porque é qualificada, essa Copa é muito qualificada. Mas vale a luta, vale a família que nós tivemos, a experiência. Então, com certeza, valeu. Para vocês, outros times entraram com mais vontade, por ser o time a ser batido? Com certeza. Entramos meio desacordados, mas méritos da droga vida, porque jogaram muito, um jogo muito bem jogado. E eles têm todos os méritos na final e sendo campeão. E agora é hora de falarmos da grande final entre a equipe de Porto dos Gaúchos e Droga Vida de Juara. Após um primeiro tempo disputadíssimo, a consagração do título veio no segundo tempo, onde Droga Vida liquidou a partida com cinco gols contra um da equipe de Porto dos Gaúchos. Eu acho que é a união, né? Porque a gente sabe que a união faz a força, o nosso time sempre foi muito unido. Sempre jogamos um pelo outro com muita vontade. Não foi fácil. A gente entrou meio desacreditado até, mas graças a Deus conseguimos sair com a vitória, com o título. E agora é comemorar, né? Foi suado, cansado. Agora é só comemorar. Qual a gente fica com a vitória sofrida de 1x0 na semifinal? Foi a grande final antecipada? É, praticamente foi, porque a equipe deles veio investir muito bem. Era um time a ser batido, uma equipe excelente. Mas o diferencial nosso foi, como eu disse, a união. Jogamos um pelo outro e conseguimos ser campeão. A gente veio devagarzinho, né? Mendo confiança no decorrer da competição. Mas, infelizmente, a equipe deles, ao meu ver, era a melhor que tinha na competição. A gente tentou segurar, seguramos ali até o primeiro tempo, mas aí a gente não aguentou. Até porque a gente também estava desfocado, estava com dois suspensos. Mas a minha molecada aí está de parabéns. Acho que a gente fez uma brilhante competição. E é isso aí, bola para frente. Você apontou algum erro? Qual seria o erro que a sua equipe cometeu aqui hoje? Cara, acho que foi mais cansaço, porque a molecada é nova ainda, né? Um pouco inexperiente, mas, cara, a gente fez uma brilhante competição. No meu ver, está excelente, 100%. Com certa forma, valeu a pena participar desse campeonato rápido e corrido com mais de 60 jogos em quatro dias. Estou louco. Bom demais. Está de parabéns aí ao pessoal que organizou essa competição aí. Vocês da imprensa aí que sempre estão cobrindo as competições. 100%. Foi show de bola.